E nessa quinta-feira teve comemoração de Natal para as crianças do bairro Jardim Esperança. A festa com muitas brincadeiras e distribuição de presentes foi promovida pela Associação de Moradores. A criançada se divertiu a valer. As crianças que moram no bairro Jardim Esperança se divertiram muito nesta quinta-feira. A Associação dos Moradores realizou uma festinha de Natal com direito a presentes, brincadeiras, cama elástica, pipoca e algodão doce. Desde a primeira vez a gente não conseguiu parar mais. E aí já é o sétimo ano, o pessoal ajuda, a amiga ajuda, os comerciantes ajudam, todo mundo contribui para fazer a alegria da criançada aqui no bairro. Então assim, a gente fica bem satisfeito e feliz com a atividade aqui com a criançada. O Papai Noel chegou em uma motocicleta. Ele distribuiu balas e presentes e fez a alegria da criançada. Gostei muito da festa, ela é muito boa. Eu gostei muito mesmo dessa festa, hoje é o melhor dia da minha vida. Mesmo? O que tem de melhor aqui que você gostou tanto? O pula-pula e a pipoca. Tem brinquedos, tem diversão, né? Como que está sendo o Natal esse ano? Esse é mais um motivo para comemorar, né? É. Eu achei mais pula-pula por causa que é muito bom brincar nele, com algodão doce. O Papai Noel rei deu muitas balas. E você viu que ele veio de frente, ele veio de moto, né? Você achou divertido? Achei. E o que mais tem de legal? Tem pipoca, gulamós, pula-pula. Aí também é bom. Para pais e responsáveis, o evento é muito importante, pois é através dele que muitas crianças têm um Natal mais feliz. Pela população que nós temos aqui, é uma boa para as crianças, que tem muita pessoa carente aqui, não necessita de... Como disse, é um apoio que ele dá para as crianças, que muitos têm Natal, outros não, né? E já para eles, crianças, é uma... Como diz, é uma... Uma incentivação grande para eles, que sonham com uma coisa que o pai não dá conta e vem em uma idade, já é bom, né? Segundo o presidente da Associação dos Moradores do Bairro, a ideia é que a festa de Natal seja novamente realizada no próximo ano. A gente vai manter, nós vamos fazer também no Colina, esse ano a gente fez no Alto Colina e a intenção é fazer em outros bairros também. Esse ano a gente fez no Alto Colina e estamos fazendo aqui no Jardim Esperança. E no próximo ano, com certeza, nós vamos fazer no Jardim Aquário também.